Pois é, a cidade já está vivendo o clima do grande jogo Ceará contra o Flamengo. Jogo importante para a equipe alvinegra, pois, perdendo até por 1 a 0, vai passar para a semifinal da Copa do Brasil. E o time vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais renda possivelmente e, claro, vai fazer alegria da maior torcida do futebol cearense, segundo as pesquisas. O time do Ceará não tem problema. Nicásio bota outro artilheiro no meio, resolve tudo, tem Geraldo Predador, tem, enfim, o clima. O clima favorável à equipe do Ceará. O Ceará, que se vencer, tranquilamente, vai estar abrindo um grande caminho para, quem sabe, ser campeão da Copa do Brasil. É que, no passado, o alvinegro chegou a ser vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo para o Grêmio em Porto Alegre, quando foi garfado, segundo os cronistas esportivos da época. De qualquer forma, nós estamos também aqui, claro, com a indumentária, torcendo pelo time do Ceará. E, como nós não temos bobozetes, vamos ficar aqui com as nossas menetes, que estão aqui para torcer pelo Ceará. E boa sorte, alvinegro. Vamos lá, minhas filhas. E boa sorte, alvinegro.